Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês aqui o novo Chevrolet Equinox 2023. Então, lembrando que quem está me cedendo esse carro que pra mim está gravando pra vocês é a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul, tá? Um calor assim, eu consegui achar uma sombrinha. Então quem está me deixando gravar esse carro aqui é a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul, tá? Então lembrando, se você está pensando em trocar de carro, né? Colocar um carro zero quilômetro aí nessa garagem da Chevrolet ou um carro semi-novo com procedência e qualidade, dá uma ligadinha aqui pra Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você, pra você sair com o seu Chevrolet zero quilômetro ou com o seu semi-novo com procedência e qualidade. Então, sem mais delongas, bora conhecer o Chevrolet Equinox Premier 2023. E aí 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 Então galera, esse é o Chevrolet Equinox De 2023 Que eu coloquei no meu Instagram esse tempo que eu queria gravar esse carro É que eu acho ele muito lindo Tem um motor assim fenomenal E ele é grande É o que a gente procura hoje em dia É um carro grande com espaço Então bora começar aqui pela parte da frente Aqui na parte da frente A gente tem a grade dele que mudou Da geração passada Agora ela ganha esses frisos Em cromado Que agora ela acompanha também os faróis Por exemplo, a gente tem aqui o símbolo da Chevrolet Que vem até aqui o friso Que antes vinha até aqui o friso Da Equinox antiga E agora vem até aqui acompanhando junto Essa assinatura é toda em LED Do Equinox E como eu falei pra vocês Ela acompanha toda essa assinatura aqui em LED Então a seta é em LED E aqui também é tudo LED Antigamente Antigamente a seta era aqui embaixo Da Equinox Agora ela passou aqui pra cima Que acompanha também o DRL Essa daqui é a parte da frente Do Chevrolet Equinox Que é bem agressiva Eu acho bem legal isso E essa daqui é a chave do Chevrolet Equinox Ela acompanha junto com o Cruze Com o Onix Aqui a gente tem pra travar e destravar O carro A partida remota Pra abrir o porta-mala E aquele Alarme Que é pra você saber onde você deixou O seu Chevrolet Equinox Caso você esqueça Por exemplo Numa vaga de shopping Então ó Travar Destravar Já vou mostrar pra vocês também A abertura Que é só você dar dois cliques aqui O porta-mala Ele se abre eletricamente Tá Ó Aqui a gente tem essa Proteção né Que ela se recolhe também A litragem do porta-malas Eu vou deixar sempre na tela né Pra vocês Assim como motorização do carro e tudo Porta-malas Bem acabado Né Bem acabado Bem legal E se você está pensando Que pra você fechar O porta-mala Você tem que pegar e abaixar Aqui não Aqui você só clica nesse botão E se afasta do carro Que ele mesmo fecha O porta-mala Pra vocês Mas já já a gente vem Pra essa parte de trás Tá Vamos continuar aqui na frente A motorização do carro Vai aparecer aí pra vocês na tela Tá Esse carro eu acho que ele ficou Mais imponente né Agora né Do que ele era antes Com os faróis Né Essa Onde ia aqui né O farol de neblina Ficou muito mais agressivo Lembrando que ele contém aquele Parque assiste né Um assistente de estacionamento né Pra você estacionar aí Em vagas apertadas Porque esse carro Querendo ou não Ele é um carro grande Tá Vindo aqui pra parte lateral A gente tem As rodas Do Chevrolet Aqui nós Eu acho elas bem grandes São rodas Aro 19 Se eu não me engano Mas sempre vai estar aparecendo aí Pra vocês Aqui na lateral A gente tem um espelho Com rebatimento Mas quando você trava o carro Ele não rebate Tá Aí aqui embaixo A gente tem o escrito Equinox A porta conta com Aquela maçaneta Pra você destravar Caso você tá com a chave perto Você pode clicar no botão E ele destrava Acho bem legal E agora sim Vindo pra aqui Pra parte de trás A gente tem Os faróis do Equinox Aqui vamos Deixa eu só fazer a partida Aqui a gente tem Os faróis do Equinox Onde é LED Aqui ó Aqui a A luz de ré E a luz de seta É aqui do lado Aqui A versão dele AWD Ou seja Ela é 4x4 Premier Aqui do outro lado A gente tem O escrito Equinox Turbo Se eu não me engano Esse carro Ele é 1.5 Turbo Tá E aqui A gravatinha Da Chevrolet E aqui embaixo A gente tem O escape dele Que não vai dar pra vocês Verem aí Eu acho Uma coisa Que quase eu ia esquecer Antes de mostrar Aqui do ladinho Do faró Tá escrito Equinox Né Que eu acho bem legal Deixa eu fazer aqui A partida remota Pra vocês Tá Com a chave em mãos Do Equinox Você clica no bloquear E segura essa bolinha aqui E aí ele já aciona o motor Tá E o DRL dele Aqui que tá piscando Aí é porque A câmera tá gravando em HD Então ele vai piscar Tá Mas é tudo em LED Lembrando Lembrando tá Que se você acionou Essa partida remota No seu carro Tá No seu veículo Ninguém pode entrar nele Fica despreocupado Tá Você está com a chave Relaxa Tá Fica com ela No seu bolso Porque se alguém Vier aqui tentar abrir Não vai conseguir Nem clicando no botão Se eu clicar no botão Ele vai destravar Porque eu tô com a chave No bolso Mas vamos fazer um teste Então Pegar a chave Do Equinox Aqui Colocar ela um tanto Quanto longe Ó Vou colocá-la aqui Então vamos lá O carro tá ligado Né O dono por exemplo Acionou a partida remota E eu quero tentar entrar Nesse carro Será que eu consigo? Ó Não deu? Ó Não dá Beleza? Então é somente você Proprietário desse carro Quem está com a chave Do seu carro Que consegue entrar No Equinox Tá Se você querer É só entrar Mostrando a parte de dentro Desse carro Eu acho muito bacana Aqui é que você tem O banco todo em couro Tá Com essa costura Meio Bronze Né Se não for ninguém Aqui no espaço de trás É simples Só você colocar aí Uma Coca-Cola Uma Pepsi Apoio de cabeça Para todos os ocupantes Tá E cento de três pontos Também Qualidade da porta É plástico Mas é um plástico De boa qualidade Aqui onde você pega Para abrir o carro Ele é um Como se fosse Um aço escovado Né Ele imita Um cromado Perdão Aqui onde você apoia o braço É couro E o vidro É um toque Tanto para subir Quanto para descer Tá E aqui a gente tem Um porta-garrafas Tá Ou também um porta-objetos Se você que decide Lembrando que esse carro Aqui também contém O Isofix Agora vamos entrar na parte Da frente desse carro Que é a parte que eu acho Assim Mais legal Lembrando que o carro O Equinox Ele contém o friso Tá Aqui nessa lateral Tá E um teto solar bem grande Que eu já mostro lá dentro Para vocês Esse carro aqui Ele conta com Wi-Fi Tá Então Você não vai ficar sem internet Com esse carro Vamos ligar aqui Só para a gente poder ter O controle De bordo Aqui Vamos lá O que a gente tem aqui No retrovisor A gente possui Rebatimento Se vocês perceberem Vocês estão vendo Que tem um carro ali Com um símbolo Meio que de Colisão Quando algum carro Se aproxima Perto da gente Ele sempre dá Aqueles três avisos Tá vendo que ele acendeu ali Então ele sempre vai acender Quando um carro Estiver no ponto cego Do Equinox Deixa eu só diminuir um pouco O vento Eu não sei como é que faz isso Porque eu Não sou rico Ai Peraí Eu vou no do áudio Não, não quero Estamos 18 Beleza E agora Não Pois é Aqui na porta Do Equinox Tá Plástico Mas é um plástico De boa qualidade Aqui já é o couro Tá Então seja Nessa divisão aqui A gente tem plástico E daqui pra cá A gente tem o couro Aqui onde a gente Apoio o braço Também é couro Tá Todos os vidros Com toque Tanto pra descer Quanto pra subir Aqui são todas as funcionalidades Que você pode fazer Aqui né Bloquear os vidros Rebater o retrovisor E regular os retrovisores As saídas de ar Desse carro São cromadas Então é bem brilhoso E remete bastante Ao luxo Tá Aqui a gente tem O multimídia Do Equinox Que ele é bem rápido Responde bem rápido Com Apple CarPlay E Android Auto O som desse carro Ele é muito bom Eu já testei Tanto é que ele tem Algumas saídas de som Ali na frente Assim como o Cruze E daqui pra baixo A gente tem o que Uma saída de ar Que são duas zonas Por exemplo Se o passageiro Quer andar No 30 graus E você quer andar Aos 16 Por exemplo Aqui na 17 Você pode Tá Se você tá sozinho Simples Você só regula Os dois pra 19 graus E também Tudo de boa Tá Aqui a gente tem Algumas Interações De botões físicos Pra você fazer Com a multimídia Lembrando que Esse carro aqui Ele tem Wi-Fi Né Então eu acho Isso bem legal A gente tem aqui Também Os botões Pra onde você Quer que saia o ar Se você quer Ligar o ar-condicionado Se você quer Desligá-lo Né Aqui pra onde Você quer que saia o ar Se é só pra você Pro seu pé Somente pro seu pé Né Aí você que decide Pra onde você Quer que saia Deixa eu só Diminuir um pouco Aqui a gente tem Pra desligar o ar Pra o ar Circular aqui dentro Aqui é pra você Aumentar e diminuir A velocidade do ar Ali a gente tem Uma saída USB-C Tá Que já são os novos Padrões do iPhone Uma saída USB Aqui a gente tem Pra desligar O sensor De Estacionamento Dianteiro Né E aqui é aquele Botãozinho Que eu Cliquei pra poder Estacionar o carro Pra vocês Tá Ali a gente tem Um carregador Por indução E aqui a gente tem Uma nota de câmbio Com P R N de neutro D de drive E o L Que é o low Que daí você pode Controlar E subir E descer as marchas Aqui pela manota De câmbio mesmo Subir E descer Aqui a gente Também contém O AWD Que é pra deixar ele 4x4 E aqui O auxílio de Descida Em aclive Enfim Aqui nesse console Eu acho ele bem legal Porque ele é Black piano Com cromado Eu acho isso Muito legal O freio de mão dele É eletrônico Aqui são dois porta copos Caso você esteja Tomando aí Sua Coca Cola Ou sua Pepsi Cigeladinha E aqui é um porta Objetos Que eu estou usando Para colocar a chave Aqui a gente tem Um porta Objetos Bem grande Com um porta Trax bem pequenininho Aqui do lado Para te auxiliar A colocar moedas Dinheiro Ou até mesmo A chave do carro E lá um porta Objetos bem fundo Esse carro aqui O banco São todos em couro Então o conforto Já está garantido Vindo aqui Para a parte Do volante Vamos para o volante Primeiro Aqui a gente tem O detector de colisão Que ele vai te avisar O alerta de colisão Que ele vai te avisar Se você estiver chegando Muito perto de um carro Então eu gosto de deixar Sempre no 3 Para garantir E qualquer coisa Se eu não me engano Esse carro aqui ele freia Vou testar Essa frenagem autônoma Não Porque eu não estou afim De testar E qualquer coisa Vai que o carro me bate Não estou afim Mas ele tem um alerta De colisão Confio no sistema Confio Mas ele é justamente Para a segurança Caso você esteja Destraído Que não é para ficar No trânsito Ele tem um alerta E qualquer coisa Ele é só nessa frenagem Tá bom? Aqui a gente tem O limite de velocidade O cruise control Também Aqui a gente tem A permanência em faixa Ou seja Tem uma luzinha laranja Ou seja Ele está acionado E lá na frente E lá na frente Aparece sempre Essa permanência em faixa Ali que é um carrinho Na faixa Aqui do outro lado A gente tem Para controlar Justamente as Funcionalidades Ali do multimídia E para atender E recusar Ligações Aqui é o volante Do Equinox Que eu acho ele bem bonito E bem parecido Com o do Cruise Que eu acho bem legal Então vamos lá Conhecer um pouco Desse painel de instrumentos Aqui no lado esquerdo A gente tem A rotação por minuto O contagiro No lado direito A gente tem O velocímetro De velocidade Nesse lado esquerdo Aqui em cima A gente tem O nível de combustível E aqui nesse lado A gente tem A temperatura do líquido De arrefecimento Aqui no meio A gente tem o que? Já vamos ver aqui A gente está vendo Que tem uma bolinha branca Ali que não dá para ver Mas ela está contornada De vermelho Não sei se vocês vão conseguir ver Que é justamente Ele detecta as placas Então seja Se a placa Se a via de 60 km por hora E ele leu essa placa Vai ficar mostrando aqui Para você Ali a gente tem Km por hora E quanto que esse carro Consegue fazer Com o limite de combustível Que ele tem Vindo para o lado A gente tem o óleo O dispositivo de mídia Onde eu estou Telefone E aqui algumas configurações Para você fazer Você vem para o lado E se você coloca para baixo Você tem outras opções Por exemplo aqui A gente tem o que? Km por hora A distância média percorrida Se eu ficar segurando ele zero Para baixo é a mesma coisa Eu vou colocar não Porque vai aqui Autonomia do tanque Aqui embaixo ele mostra O consumo instantâneo 66% do líquido Do líquido Do óleo 66% restante do óleo Até você trocar Ali é os pneus A pressão dos pneus Aqui a vida útil Do filtro de ar Que eu acho bem legal Também mostrar isso Daí tem redefinir A média ali de Economia de combustível A cada 100 km Velocidade média E o cronômetro Caso você queira acelerar Com esse carro aqui Tá Distância do veículo Da frente Como esse carro Aqui ele tem Aquele ACC Eu acho bem legal Que ele fica controlando A assistência de motorista Tudo isso Aqui a tensão da bateria Temperatura do líquido De arrefecedor Então eu acho bem legal Isso daqui E voltamos Aos km por hora Aqui em cima A gente tem o que? O OnStar Que ele funciona assim Mas eu não vou testar Porque eu não estou afim De encher o saco Da menina lá do OnStar Só para mostrar para vocês Aqui a gente tem As lâmpadas Que são em LED Aqui para você colocar O seu Ray-Ban Opa Para você colocar O seu Ray-Ban Aqui em cima a gente tem Um espelhinho Com luz em LED Tanto é que ele liga Bem devagarzinho Para não queimar A sua retina E aqui em cima A gente tem A grande estrela Desse carro Que é o que? Esse teto solar Eu não vou Fechar toda a redinha Para vocês Porque senão Fica chato E aqui a gente tem Aquela parte assim Que sobra um pouco Ou a gente abre tudo E olha como ele é grande Olha isso Tem para fechar É só clicar aqui E ele fecha E se no dia Tiver muito sol E você não quer Também é só fechar A redinha lá atrás Eu acho bem legal Essa parte ser Toda automatizada Porque é um saco Ficar puxando a redinha Né? Esse carro também Costuma ter os PQPs Né? Ele tem os As Ai meu Deus Ele tem o PQP Aqui né? Em todas As quatro portas Então eu acho isso Bem legal também Então eu só vou Abrir aqui As redinhas Deixar ele Naquela primeira função E foi isto Vamos lá Primeiro que a gente tem aqui O som Ele é assinado pela blusa Então por isso Que o som dele é tão bom Aqui a gente tem o que? Lá no porta-mala Caso você mora em apartamento Ou a sua garagem Não seja tão ampla Você pode aqui Colocar em três quartos Né? Pra ele não abrir Pra ele não abrir tanto Por exemplo Se eu colocar em três quartos Ele vai abrir bem menos Do que ele abriu Quando eu mostrei pra vocês Quer ver? Então ele abre apenas Três quartos Do que ele pode abrir Tá? Tanto é que o botão Tá até mais perto de mim Do que quando eu tava Com o outro Né? Então eu acho isso Bem interessante Caso você more Em um apartamento Ou numa garagem Que não tenha tanta cobertura Mas eu vou deixar no máximo Aqui Né? Aqui a gente tem as memórias Que é pra redefinir as memórias Memória 1 e 2 Né? Acho bem interessante ter isso Aqui o banco Ele é todo elétrico Né? Vem pra frente Vem pra trás Ele sobe Ele desce Ele sobe Desce Né? E ali você controla Deixa eu ver se do lado Do passageiro Também tem controle elétrico Ou somente Para o motorista Mas vamos descobrir Não Ou seja É só pra quem Dirige o carro Que pode ter aí Amor do Mide Ter o Banco elétrico O passageiro Tem um ajuste manual Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês O Chevrolet Equinox 2023 Espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês aqui Para o próximo vídeo Valeu E lembrando que Quem está me disponibilizando Esse carro aqui Pra gravar pra vocês É a própria Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Tá? Então se você está pensando Em trocar de carro Comprar um carro semi novo Com procedência e qualidade Ou colocar um Chevrolet Zero quilômetro Na sua garagem Dá uma ligadinha aqui Pra Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Mas eu também vou deixar Todos os contatos deles Aqui embaixo Na descrição Tá? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E aí Boa tooth